E aí pessoal, eu estou nas ranqueadas enfrentando o Zang F, é Zang vs Zang Vamos ver qual que vai estar mais bravo aqui pra ganhar e mostrar o melhor Eu estou jogando com o de roupa, o pai de família O humildão, enfrentando o do cuequinha vermelha Fica quieto Mostrando meu golpe aqui Mas estou vendo que ele está bem esperto Ah é, você vai ver Olho no lance Caramba, pai É isso aí, minha jogada que eu treinei Pra baralho Vai Vai que eu já mostrei quem é o original Ah amigo, fala sério Vai ficar com essa mãozinha? Eu também sei dar Vem Ah, fica aí Estou ligada Você acha que eu vou tomar o seu pilão? Até parece Vem, quer ver Meu, é pra dar a mãozinha eu vou dar Toma Segura a minha Vai nessa segunda rodada Estou bem esperta, vem Meu, você vai ficar com essa mãozinha? Meu, você vai ficar com essa mão Calma aí Segura a minha porrada Meu golpe Fica aí quieto Isso Quem tá matinha sou eu Calma aí Meu, vem e deu Não pegou Mas sua vida já era Tchau Tá no risquinho, meu filho Vai Vai, meu filho Tudo ou nada Já mostrei quem é o melhor Vem Trabalho aqui é sério É muito treino Toma Segura Vai Eu ia chegar mais perto pra dar o pilão Mas não deu tempo Meu, você vai dar esse golpe do nada? E pior que eu fui dar e não pegou Eu Ah O que é isso? Cara, fala sério, né? Querer dar a cabeçada toda hora em mim Vai Deixa a vida Calma aí que eu vou acabar com a sua vida Sai daqui Segura Que dá tudo Lógico Eu não vou perder Vem Quando você tá pensando aqui, ó Já tô herdando o meu Vem, vai fazer Segura o chão Eita Eita É que Não sabe dar Meu, para com essa mãozinha Quer ver? Calma aí Vem Para encher meu vetrigue Vai Termina de encher meu vetrigue Obrigada Vai para lá Tá esperto Vai, agora vai Ai, não deu Nem precisou usar Vai aí Tchau, amigo Valeu Até a próxima Te vejo depois E é isso aí, pessoal Deixa o seu like Se inscreva no canal Espero que todos tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau